Alô bebê, alô papai, obrigado por estar mais uma vez aqui comigo para acompanhar o horóscopo da semana. Manda seu like, manda seu comentário, tá? Olha, esses últimos dias do mês do desgosto e início de setembro trazem movimentações importantes no céu, notícias boas e outras no cantos. Para vencer as bagaças, veja as simpatias que estão no horóscopo. Em áreas, para combater energias negativas. Em touro, para vencer perrengues do amor. Em câncer, para controlar o ciúme. No signo de leão, para não faltar dinheiro. Em escorpião, para ganhar em jogos e loterias. E em sagitário, para arrumar emprego. E ainda em aquário, para achar documentos ou objetos perdidos. A lua vem crescendo e chega na sua fase cheia no dia trinta, hein? Quando teremos mais uma super lua, também chamada de lua azul. Esse evento ocorre, quando o astro está mais perto do nosso planeta, parecendo maior e mais brilhante. Então, é isso aí. Todo mundo ligado no dia trinta para ver a super lua. Agora, bora ver o que o céu reserva para o seu signo na semana de vinte e oito de agosto a três de setembro? Vem que vem com João Bidu. E não se esqueça, o nosso mantra é, eu mereço o senhor. Manda aí nos seus comentários, tá? Áries, esta deve ser uma semana de altos e baixos, sobretudo no setor de trabalho e da bufunda, hein? Muita calma nessa hora, porque seu lado exigente e bravo deve ficar on, e aí tem risco de ficar pistola a torto e a direito. Para combater essa vibe, faça esse ritual, ó. Compre duas garrafas de água mineral e, após o seu banho normal, derrame a água mineral sobre o corpo, do pescoço para baixo, mentalizando energias positivas. Atenção, hein? Esse ritual deve ser feito apenas na lua crescente, às oito horas da noite, tá? Olha aí, no amor, áreas, vibe positiva para trazer aquele crush para perto, né? Ou convencer o mozão a fazer ajustes no romance. Um ex ou uma antiga paixão pode pintar, e aí tem risco de ouvir aquela música, hein? Fala que é comigo que amanhece pelada, fala que cê já voltou com quem cê não voltava. Os números são seis, quinze e cinquenta e um, a cor é marrom. Touro, nosso mantra é, eu mereço o senhor. Manda aí nos seus comentários. Olha, touro, o céu promete derramar altas doses de energia e garra, né? Para você ralar e realizar as suas tarefas com primor. O resultado? Boas chances de aumentar os seus bens materiais. Glória! E mais, hein? A sorte pode bater na sua porta, na sua janela e até no telhado, mas tem alerta também. Se não domar esse apetite bravio, pode ganhar aquilo que a Luzia ganhou atrás da horta, o quê? E linhos a mais. No nove, seu magnetismo e sensualidade, devem deixar um rastro de crushes de querendo. Cria seu sonho, né? O romance promete pegar fogo, mas mal entendidos podem azedar o clima. Para evitar perrengue, faz essa simpatia, ó. Compre sete pedaços de Maria Mole e embrulhe com um papel branco com o nome do seu amor escrito, tá? Deixe o embrulho no quintal ou em um jardim, oferecendo-o para São Cosme e São Damião. Faça uma oração pedindo a solução do seu problema, tá bom? Os números 45, 18, 46, a cor é vermelho. Eu mereço, senhor. Manda aí nos seus comentários. Gêmeos, minha linda bola de cristal está dizendo, hein? A comunicação pode flopar, negociações tendem a emperrar e seus contatos talvez fiquem estáveis. Deus me defenderá. Ainda bem, ainda bem, né? Que o seu signo tem uma incrível capacidade de se adaptar a novas situações. E mais, trago notícia top para o seu bolso. Vai saber equilibrar coragem com ponderação na hora de gastar, arriscar ou tentar a sorte. Como a mente deve ficar cheia e instável, bora tirar um tempinho para o autocuidado, bem-estar e espiritualidade, tá legal? No amor, como o seu xodó deve ter mais finesse e jogo de cintura na hora de expressar as suas ideias. É, tá frio? Talvez falte decisão, hein? E se atire na curtição, bem na vibe do Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando. Os números trinta e nove, dezenove e trinta, a cor é amarelo. Eu mereço o senhor, é o nosso mantra da semana. Manda aí nos seus comentários. Câncer, olhou pro céu e pediu previsão boa pra Dedéu? Atendi seu pedido bebê e trago promessas de good vibes. E alertas também, né? Olha aí, fica até o fim do vídeo que tem uma simpatia da hora para você controlar o ciúme, tá? O modo comunicativo deve ser ativado com sucesso pra você se expressar com mais facilidade e eficiência, especialmente no trabalho. Apenas procure checar dados, confirmar informações, para não sair espalhando fake news por aí, hein? Meio de libre. Será prudente também revisar atitudes e buscar uma relação mais saudável com sua bucumba, fugindo de compras, dívidas e gastos como o diabo foge da cruz. Quem aqui já viu o diabo fugindo da cruz? No amor, com os desejos e emoções aflou na pele. Os momentos a dois prometem ferver e você deve deixar o love, de peguete ou contatinho, comendo na sua mão. Apenas cautela com a ciúmeira, hein? E para controlar o ciúme, acenda uma vela cor-de-rosa dentro de um copo e faça uma oração para Santo Antônio. Depois, solicite ao santo o amparo para acabar com o seu ciúme ou para amansar o seu par. Embrulhe o copo com os textos da vela em jornal e jogue em uma lixeira longe da sua casa. Os números 29, 47 e 56, a cor é branco. Eu mereço, senhor. Manda aí nos seus comentários. Alô, leão? É oficial, hein? Se você não brilhar agora, não vai brilhar nunca. Calma, estou exagerando. É que seus talentos devem ser notados e render perspectivas de crescimento no trabalho, vaga de emprego ou mudança de carreira. E mais, boa chance de pegar o rica vírus, graças aos seus esforços e a sua simpatia contagiante. Mas trago alertas, hein? Como risco de desorganização financeira, compras dando ruim e outros perrengues. Para não faltar dinheiro, numa noite de lua nova, coloque uma moeda de um real dentro de uma xícara de chá com mel. Cubra e deixe tudo no sereno por uma noite, tá? No outro dia, pegue tudo o que usou na simpatia e enterre aos pés de uma roseira bem florida, agradecendo pelos bens que você vai receber, tá? Olha aí, pode receber uma notícia importantíssima também, hein? Inclusive de alguém de longe. No love, não deve perder tempo para fisgar o contatinho ou ter o romance que deseja. Bem na vibe daquela música. E quando eu vejo, a minha boca tá na boca dela, coração vai na goela, aí já é. Os números são 39, 48, 57. A cor é amarelo. Eu mereço, senhor. Manda aí nos seus comentários, bebê. Virgem, essa semana deve ficar no modo workaholic, ou seja, trabalhando 22 horas por dia. Ninguém merece, né? Ainda bem, ainda bem que você pode contar com um pique vitalidade de sobra para aguentar o tranco, além de disciplina e eficiência para deixar tudo em ordem. Mas toda cautela vai ser pouca, sobretudo na hora de se expressar. E rola chuva de dindim? Chuva não, mas um chuvisqueirinho pode cair, né? E com isso, melhorar a sua situação financeira. Você jurou nunca mais me apaixono? Olha, o céu te estimula a se abrir para o amor, hein? Bora aproveitar essa energia para se aproximar do crush, ou se já tem um 9, ver a sua relação ficar mais quente e animada. Como dizem por aí, né? Vai! E se der medo, vai com medo mesmo. Os números são 32, 58, 50, a cor é lilás. Libra, sorria, bebê, sorria. Boleto atrasado é coisa do passado. Agora é onda de pique, tim, tim ou bufunfa caindo e engordando a sua surrada carteira. Ganhos ou bens materiais devem chegar de surpresa, especialmente por meio de negócios, benefícios do trabalho ou ao lidar com os rendimentos de outras pessoas. Porém, situações imprevisíveis podem aparecer. Por isso, vai ser muito bom, hein? Ter atenção em associações profissionais e com gastos por impulso. Quer notícia quentíssima do amor? Vai ficar querendo. Mentirinha! A energia está ótima para pegar, ficar, namorar e outras cositas básicas. Com nozão, tem tudo para agir com romantismo e retinte nos momentos a dois. Como diria o GG da Bahia, né? Ah, que coisa boa! Os números são 53, 60, 51. A cor é vermelho. Eu mereço, senhor. Manda aí nos seus comentários, bebê. Escorpião, é tempo de assumir a liderança da sua vida profissional e fazer ajustes, superar bagaças e agir com mais diplomacia e menos tiro, porrada e bomba, hein? E trago notícia espetacular. O momento é bem oportuno para ganhar uma graninha a mais, sobretudo com sociedades, eventos, comércio ou atividades de público, como shows, espetáculos, etc. E se ainda quiser arriscar na sorte, faz o seguinte, em uma segunda-feira pela manhã, coloque três moedas de igual valor dentro de um pires, deixe aos pés da imagem do seu santo de devoção e faça uma oração de sua preferência. As moedas devem ficar perto do santo até você atingir o seu objetivo, tá? E assim que isso acontecer, lave o pires e use normalmente. Carregue as moedas sempre com você na carteira ou na bolsa. E nunca as gaste, hein? Se quiser se desfazer delas, dê a uma pessoa carente. Valeu? Boa sorte! No amor, tudo indica que não vai querer um nove e meia boca não, hein? Sem contar que o desejo de liberdade e novidades deve ficar um. Bom, atitudes repentinas não estão descartadas, mas que calme, porque o duro de jogar tudo pro alto, você sabe, né? É ter que ir catar depois. Os números são 15, 4, 6, a cor é verde. Eu mereço, senhor. Manda aí nos seus comentários. Alô, alô, sagitário. Veja aqui, hein? Os assuntos profissionais devem ser atualizados com sucesso. Tudo indica, não vão faltar serviço nem oportunidades de vagas, com boas possibilidades de recompensas financeiras ou outros benefícios. Falando em vaga, veja essa simpatia para encontrar trabalho, ó. No primeiro dia de lua crescente, usando caneta azul, anote em papel branco sem linhas o seu nome completo e a seguinte frase. Já arrumei o emprego que tanto desejava. Dobre bem o papel, coloque embaixo de um pires com um punhado de arroz cru. Guarde tudo onde ninguém mexa e assim que conseguir o emprego, enterre o papel e o arroz em um vaso. Beleza? Boa sorte pra você! Na saúde, cuidado, cuidado com a tendência de exagerar nos comes e bebes, que aí toca sair de madrugada para o posto de saúde, não é? No amor, se sente falta de um novezinho, desenrola. Joga de lanche. E aciona os contatinhos que logo, logo pode arrumar um ou mais dentes quentíssimos. E comozão? Ó, a atração promete brasa viva no colchão. Os números são 52, 25, 61, a cor é azul. Capricórnio, olha lá, bora levantar da cama, agir e fazer seus corres, meu rei e minha rainha. E se depender dos astros, não devem faltar energia e atitude para buscar as suas metas e conquistar as suas ambições profissionais. Notícias sobre aquele cargo mais alto ou aumento pode chegar. Falando em grana, será bom fincar os pés no chão e manter sua famosa prudência, porque tem sinal de complicações em compras, vendas e negociações, hein? E tudo indica, vai saber aproveitar a sua boa sorte e com equilíbrio, sem correr grandes riscos. Astral positivo para apostar em jogo, loteria e coisas do tipo. Quer uma ajudazinha astral? Veja a simpatia que está lá em escorpião, tá? Se está na solteirice, alguém inesperado e incomum pode pintar na sua vida. Já com o seu xodózinho, aproveite para liberar o seu jeito mais criativo e seduzente. Os números são 8, 26 e 24, a cor é preto. Eu mereço, senhor. Manda aí nos seus comentários, tá? Aquário, se joga nas minhas previsões, bebê. E trago notícias top e recados importantes, hein? Pode ser hora de reavaliar as suas relações e buscar empoderamento. E com sua habilidade para negociar ativada, você tem tudo para lidar numa boa com a bufunfa que cair na sua mão, seja a sua ou dos outros. Apenas redobre a cautela com documentos e associações, valeu? E se perder alguma coisa, é só pedir, né? São Longuinho, São Longuinho, Seu Bachar, aí você fala o nome do objeto que perdeu. Seu Bachar, dou três pulinhos. Ao encontrar o que queria, é preciso cumprir a promessa, tá? Olha, esta promete ser uma semana de alterações familiares, melhorias no lar ou até mudança de residência, hein? E sua vida amorosa anda igual a sua carteira, vazia, vazia. Ai, papai. Alguns incômodos e tensões ainda podem pintar, né? Mas tudo deve melhorar a partir do dia 30. A conexão com o mozão estará super, hiper, mega forte. Os números 9, 10 e 54. A cor rosa. Eu mereço, senhor. Manda aí nos seus comentários. Peixe, estou vendo aqui, hein? O dia a dia no trabalho pode não correr tão suave na nave, mas nada de deixar a insegurança te dominar, valeu? Vejo que pode ou precisa mudar no serviço e resgate a sua autoestima. Mas como Mercurita Retro, convém sempre redobrar a cautela e atenção aos detalhes, né? Para não comer bronha. E a grana fica como? Tende a ficar on, possibilitando contatos vantajosos e vitórias. Sobretudo com educação, documentos, mídias sociais, transporte, eventos ou comércio. Sinal de fortes emoções no amor, peixinha. Com o mozão, vai até plantar bananeira para deixar o romance excitante. Você sabe plantar bananeira? Se está no modo free, pode pintar uma química de milhões, hein? E aí, bebê, eu não quero nem olhar. Os números são 21, 28 e 1 e a cor é amarelo ouro.